E aí, lindo! Dê-me algo, garoto Estes felizes neste mundo moderno? Ou precisas mais? São duas vozes Esse normalmente é duas vozes Mas esta é a voz do homem Estou caindo É duas vozes Em todos os bons momentos Eu me encontro Não estou nem emocionada antes do tempo A chance E nos tempos ruins Eu me medo de me Estou no fundo E assisto ao me derrubar Eu nunca percaro O eu me derrubar Tive toda a perfeição Onde elas podem nos enganar Nós estamos longe dos vazios E agora No céu No céu No céu No céu In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow Now So now relax I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never miss the ground Cross through the surface Where they can hurt us We're far from the shallow Now In the shallow In the shah Shallow In the shah Shall la, 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 no In the shah Shallow We're far from the shallow Now Obrigado.